Eu gostava de brincar de carrinho, hoje tenho 15 anos, me chamo Mário Andrade E agradeço a minha mãe por não ter sido covarde, por criar três filhos sem pai, me dando amor de verdade O centro tem seis anos, né? E aí o centro comunitário, como todos sabem, foi formado através do assassinato de Mário, do meu filho de 14 anos E aí eu decidi fazer da nossa casa um centro comunitário, onde eu posso ajudar as famílias e principalmente as crianças Que o sonho de Mário era exatamente esse, né? Era poder cuidar das crianças, né? Não deixar as crianças entrar na vida errada E aí eu conversando depois de uma oficina de artesanato que teve aqui no centro Aí eu conversei com a Marinalva, né? Que é a nossa tia da escolinha E falando com ela assim, eu disse, poxa, era tão bom que eu pudesse, né? O sonho já vinha de antes, só que eu não tinha ainda alguma pessoa pra vir poder dar essas aulas pra essas crianças E aí a gente conversando, ela disse, ah, não, então organize que eu vou Aí eu disse, ai meu Deus, sério, ela disse, sério, pode organizar aqui, aí eu vou dar aula pra essas crianças E aí a gente começou, né? Tanto que a gente tem uma fila de espera, né? Já quando terminar esse período Ou a gente vai colocar outras crianças ou então aparecendo outro voluntário ou uma voluntária Que queira dar aula também pra essas crianças, né? Porque uma pessoa só, tá a semana todinha Tá de manhã, de tarde e à noite que a gente vai conversar também com os adultos Então fica muito pesado Então a gente tem a escolinha de segunda a sexta Pela turma da manhã a gente tá com 15 crianças de 4 a 7, 8 anos Tem a turma da tarde que a gente tá com 18 crianças também Que tem crianças de 4 anos, né? Até 14 anos E dia de sábado a gente também tem movimentação no centro, né? A tarde que a gente tem um curso de fotografia Que a gente tá com 18 adolescentes Que é de 12, 10, 12 anos até 20 anos, 21 anos Então assim, pra gente dar continuidade ao nosso trabalho Pra gente poder tá com as portas aí do centro aberto Realmente a gente precisa de doações Né? Porque tem crianças que vêm pra escolinha Nenhum café da manhã toma Né? E aqui a aula pra essas crianças são gratuitas A gente não cobra nenhum centavo pra nenhuma mãe Né? E a gente também pede que não traga o lanche Porque aí se tiver algum lanche em casa Porque a gente tem umas mães que tem algum lanche pras crianças A gente prefere que não traga Né? Que deixe lá E a gente que tá dando aqui alimentação pra eles também Que a gente dá uma alimentação sadia Que é frutas, é um sanduíche, é suco natural Né? Então assim, realmente o centro Ele vive através das doações Eu recebo essas crianças aqui As mães, todo mundo Que é um sentimento que É sentir Mário aqui Mário dizer assim Mãe, tu tá no caminho certo Né? Não desiste E continua Né? Por mais que a gente saiba que tem as dificuldades Muito porque Uma hora chega doação, outra hora para completamente Né? E aí a gente não é legalizado ainda, né? Não tem um CNPJ Então dificulta muito essa situação do centro Mas isso não vai deixar eu desistir Né? É como tem um trecho da música do meu filho Que ele tem 15 anos Se chama Mário Andrade E tem o orgulho da mãe Porque eu não desisti dele e das irmãs dele Né? Então eu não vou desistir agora A pior coisa do mundo Que é onde eu podia desistir de tudo na minha vida Foi a perca dele E eu lutei com todas as minhas forças Que tava lá no finalzinho Lutei pra conseguir a justiça Consegui Mostrei a ele Mostrei o assassino dele Que ele matou o filho da mãe errada Né? Que Mário tenha nome e sobrenome Sabe? O que eu olho assim é... É saber que por mais que tenha dificuldade Por mais saber que não chegue uma doação Pra essas crianças dar o alimento pra elas Mas eu não vou desistir Sabe? Se não tiver hoje eu peço fiado Eu compro, depois eu pago Entendeu? Mas eu não posso desistir Aqui é o coração de Mário O meu conselho de amigo Quem gosta gostou Quem não gosta tampa os ouvidos Mas meu mano tem um fé E daqui pra frente vai melhorar